O empresário corintiano que matou a esposa palmeirense passou por mais uma audiência. Mas a decisão se o réu será levado a júri popular foi adiada. O crime aconteceu há um ano e meio em São Paulo e mesmo confessando Marcelo que matou a mulher depois de uma discussão por futebol, imagina, ele está em liberdade. Na chegada ao fórum, os advogados de Leonardo Sescini não quiseram falar. A audiência de instrução seria a última, mas durou apenas 40 minutos porque uma testemunha de defesa não compareceu. Por isso, a sessão foi remarcada para o dia 22 de novembro. Leonardo matou a mulher Érica Fernandes Alves Sescini a facadas em janeiro de 2021 no apartamento do casal na zona oeste da capital paulista. O motivo da briga, que terminou em morte, foi a conquista da Copa Libertadores pelo time Alviverde. Leonardo chegou a confessar o crime e foi preso. Ficou na cadeia por um mês até ser libertado. Hoje, responde em liberdade por homicídio doloso, qualificado por feminicídio, motivo fútil e meio cruel. A expectativa é que o empresário seja ouvido na próxima audiência marcada para novembro, para que a justiça decida se ele vai à júri popular. Os parentes de Érica não acreditam que ela tenha sido assassinada apenas por uma discussão sobre futebol. É também um sentimento da família, que não foi apenas pelo fato do futebol, não obstante isso tenha sido muito ventilado à época. Mas eles já não estavam bem numa relação. Existe um áudio que ele mandou para um dos familiares da vítima, e nesse áudio ele dizia claramente que hoje ele a mataria. Os filhos gêmeos do casal, com pouco mais de um ano de idade na época, testemunharam o assassinato da mãe. As crianças estão com a avó materna, mas o pai tenta obter a guarda na justiça. O advogado da família de Érica lamentou mais um adiamento, mas se mantém confiante. Nós não temos dúvida que o que vai acontecer, a pronúncia dele, ele vai enfrentar o tribunal popular, e lá ele vai receber a justa medida da culpabilidade dele. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.